Durante o período que o meu irmão estava doente, mais tarde eu fiquei sabendo, para mim, ela também não era boa na cabeça, não. Ela se lembrava de vidas passadas. Para mim, isso era fantasia. Para mim, morreu, voltou na sepultura, fede para chuva. Desculpe a expressão, mas é o que acontece. E ela me falava, a vovó Antoninha vem me buscar, vai me levar para um lugar muito bonito. No início eu falava assim, retrucar bovino. No dia 30 de setembro, quando eu chegava de serviço, eu ia dar banho nela, arrumar uma lasca de uma mulher bonita para chuchu, um cabeleiro enorme. Ela estava toda arrumadinha, sentada com a mãe dela. Nós dormíamos em cama separada. Ela falou assim, agora nós vamos rezar. Ela falou, você pode rezar que eu acompanhe. estava pensando no que eu ia fazer no dia seguinte. Aí ela virou para mim, olha, a vovó Antoninha vem me buscar hoje. para mim, olha, para mim, olha. para mim, olha, para mim, olha,